Muitas pessoas encontram nos Alcoólicos Anônimos uma forma de apoio para superar o vício. É o que você vai ver no quadro Outro Olhar de hoje. A direção é de Gabriel Costa e Frelima. Quando eu cheguei lá, todo mundo me abraçou, me beijou, todo mundo tirou de perfume gostoso, todo mundo bem arrumado, todo mundo empregado. A quadro Outro Olhar foi fundada no dia 10 de junho de 1975, na cidade de Arcorraia, Estados Unidos, por dois homens, um corretor da bolsa de balão e o outro médico, que chamam, nós chamamos deles de bimboa. Nós botamos para fora o que nos incomoda, falamos do nosso cachaçal, que a gente fala popularmente, né, ouvimos, estudamos a nossa literatura, deixada por eles, por Bimboa e Bob. Para ser lembro dessa hermandade, o único requisito é o desejo de abandonar comida, não cobrando taxa, não cobrando mensalidade. Nossa base de recuperação são três legados. É uma pirâmide. A base de recuperação, unidade e serviço.